O que é que está de achar desta cidade? Está a ser padeira... Até agora está a ser divertido. Em que torneias é que vais participar? Em todos. Tudo o que houver para ganhar eu vou me inscrever. Já vinha muitas e acho que esta é até agora que tem melhor condições de consolas. Um espetáculo. Você participa aí no torneio? Pés e Teca. Sim, no torneio de LOL de 55. O objetivo da Tiki? É chegar o mais longe possível, tendo em conta que é uma equipa feminina. Engraçado, pá. Temos aqui a oportunidade de experimentar jogos. Principalmente no turismo, que é um jogo que eu gosto e nunca tinha tido a oportunidade de chegar com um jogo. Até agora estou a achar melhor o ambiente que eu ia jogar. Principalmente vim aqui participar no modding, como já podem ver. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.